Nós somos campeões do centenário Visite o Rio, visite o Rio Venha pra Flura, é normal Nem tem que amassar, tem que pra cima, tem que amassar, tem que amassar Vamo ver Vamo Como é? Esse jogo Vamo nessa tricolor Ganso Calma Ganso Segura Cabo Santos Canon Thiago Próximo Thiago Boa Aqui, aqui ó Ares Trás no meio Ares Gira Toca essa bola Vindo Ganso Ganso tocou para Marcelo Ah Marcelo, devolveu errado cara Boa Errado É de novo, vem mais com o Inés Marte Marte Vira o jogo do esse Thiago Santos Marcelo Vai embora Marcelo Levou no fundo Cruzamento do Braga Martinene Tava lá dentro da área É E aí é complicado O contra-ataque do Atlético é perigoso Olha o bolinho Cruzou na área, tentou, tirou a defesa do Fluminense Tá jogando com o German Boa German É jogar muito não Segura Segura Ih, que é isso? Que golou Ah O cano não tava ligado Sai dessa, sai dessa galera Eita Boa Martinelli German German Não tá legal hein German Gente Marca ele Marca ele Olha o Igor Gomes Olha o Igor Gomes Vai ser que boa tudo Ih, não saiu não Valeu Samuel Xavier É Chegou e corrido A bola dominada O Atlético tenta chegar Pelo lado esquerdo O Fluminense Embarca e corrida A bola dominada Agora como ele Ai Pegado o Aras hein Ih Está do lado Ah Apá Essa arbitragem é ful Falar Arbitragem safada Cruzamento do Braga da Cabeçao Blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl Direto para o Fluminense E aí o sortido de meta que oferece a equipe do Fluminense Vamos Fluminense Abriu na direita Descendo Vem descendo Com o Samu Samuel Xavier Empurrou pra ele Tenta ganhar Tenta ganhar E por aqui o juiz põe fim da primeira parte do jogo Ó Goleiros bem Zagueiros bem Bons esquemas táticos defensivos E ponto final Não tem mais nada O melhor espaço para os atacantes adversários Nesta mal Por enquanto ninguém conseguiu chegar 0-0 Não teve nem melhor momento Vamos para os 45 minutos finais O time vai para o segundo tempo com alterações O time vai para o segundo tempo com alterações Vamos ver como a equipe se comporta Que bela recuperação hein Aqui ó Hummm Tomou um tranco ali e perdeu a bola Ah caraca Erra muito fácil Boa Boa Vai 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 Boa Martinelli Samuel Xavier Boa do Gans Boa do Gans Vai para o meio Que bola do Gans Hummm Cara para te falar Cano está mal Porra mas o moleque não está no banco Mas ele é foda Vamos ver então Ah rapaz outra mudança aqui também Vamos ver Vamos ver Vamos ver Bora moleque Bora moleque Longe da área Aqui a gente tem que ficar um pouquinho mais de perto Se a bola não chega é problema do time dele Mas ele também não está ajudando Thiago Silva E Thiago aí não Lançou pelo alto Boa Chegando na marca de 15 minutos da segunda etapa Aí Que bolão Vai embora Marca Roubou a bola Igor Caraca Chega com duro e recupera a bola Bolão Bolão Que bolaça Ele estava esperto no lance hein Porra é foda cara No final está bom caralho Bolão Matinelli Eu não arraso Nossa Isso é o cara Está procurando alguém para receber a bola Mais um Mais um Uh Tiago Silva Marca Avance Ele segue com a bola Martinelli Um passe milimétrico Um passe milimétrico Essa aí foi pra fora Porra caralho Ele se virou bem numa finda de corvo Mas acabou não pegando na bola do jeito que queria Eu acertei não? Não Foda caralho Ah gente Que isso Que isso Tira Eduardo Por cima Saiu Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito Mas no caso aí ele se livrou mais da bola do que chutou Que isso Ele aparece para o corte Tá falando aqui Olha o Ganso Dois minutos de acréscimos Tá procurando alguém para receber a bola Dá uma olhada Alguém tem que aparecer Gol Caralho Este pode ter sido o gol da vitória O juiz deu o acréscimo e o gol acabou acontecendo Ufa! É que enfim o time está em vantagem Caraca É isso aí Um presente merecido para o time que não quis saber de segurar em parte Está dado aí o primeiro golpe Igor Ah Ergue o braço E o álbum E o outro termina a partida Quando um time joga unido, é isso que acontece Caraca mano Último lance Bum Olaço, mano! Ah, eu concluí! Mas agora, mas agora... O que é isso, cara? Cara, que passe do Martinelli! Olha lá! Ó, dominou! Tchau, gente!